Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meninas? Bom, espero que sim. Hoje, o vídeo, como vocês puderam ver no título do vídeo, eu vou fazer tipo uma geralzinha na cozinha. Não vai ser faxina, 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 mas vai ser só uma geralzinha e vocês vão poder acompanhar como que eu vou fazer. Vai ser bem rapidinho, acredito que logo eu termino. E eu tô fazendo isso agora depois do almoço. A gente acabou de almoçar, então, bora comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E lavar vasilha do almoço Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Aí gente, ó Essa é a pasta de alho Aí depois daquilo lá Que eu bati no liquidificador Aí eu só coloco Uma vasilha e coloco sal Aí dá muito, rinde muito, 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 muito mesmo Você vê, ó E deu muito mais que isso aqui Aí isso aqui foi o que ficou pra mim Tá vendo tanto que ficou? Tanto que de alho que deu? Compensa muito Porque facilita muito O seu dia a dia Em casa E eu gosto bastante E aí E aí E aí